Este é o cemitério Jardins da Paz, em Tucumim, no norte do Peru. Os danos foram causados pelas chuvas, que deixaram 25 mortos e 243 mil afetados este ano. Houve deslizamentos no cemitério localizado na região de Lambayeque, enfraquecida pelas chuvas intensas e pela inundação do último fim de semana. O governo peruano decretou o estado de emergência por 60 dias nas regiões de Tumbes, Piura e Lambayeque, onde há mais de 159 mil pessoas afetadas. Quatro pessoas morreram na área, incluindo um equatoriano. Os deslizamentos e chuvas que afetam 24 regiões do país também deixaram 39 feridos, 3.300 casas destruídas e mais de 200 quilômetros de estradas danificadas. O decreto oficial vai ser assinado nesta terça para agilizar as medidas de emergência.